Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar